E aí, mamãe, vai, 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 vai dormir já. De novo? Não, vai de novo. É um prazer você almoçar na minha casa. Vai de você. Oi, meu nome é Betta. Oi, meu nome é Betta. Moro de uma pessoa para aí, no Brasil. Fala, meu senhor, eu vou começar a perguntar. Com alguns anos você tem? Quinze. Quinze? Quinze, de quê? Vai. Pronto, não, não é entrevista, eu vou cortar isso aí. Deu entrevista, oi, meu nome é Betta, eu moro em João Pessoa. Não, só o chefezinho. Sou prima de João Pessoa. Oi, meu nome é Betta, moro em João Pessoa, na Paraíba. Vugo Lolo. Uma figuraça. Tenho o prazer de receber ele na minha casa. E para Nova York? Vou para Nova York. Não vou para a casa dele, que eu não fui convidada. Não vou para o pessoal. Que tal coisa? Eu sou um abraço de Am DAVID peace. ��